A questão é, eu preciso disso? Não. Eu não tenho livro pra ler? Tenho. Eu me arrependo de ter comprado? Não. Oi, olá, eu sou a Bela, esse é o Beninigma, e hoje a gente vai fazer o que todo mundo está fazendo, que é o famoso book haul da Bienal. Sim, senhores e senhores, pois eu também fui fraca, eu também me rendi, e eu também trouxe livrinhos da Bienal. No vídeo anterior à Bienal, vocês viram que eu fiz uma listinha de livros que eu queria comprar, que eu estava procurando, mas eu acabei não comprando praticamente nenhum deles. E a resposta de por que eu fiz isso é porque eu acabei não entrando em praticamente nenhum stand grande, então eu não entrei na Intrínseco, eu não entrei na Galera, eu não entrei no universo dos livros. Eu passei por algumas delas, mas como a gente sempre estava indo pra algum lugar, pra algum evento, pra ver alguém, pra se encontrar, eu acabei não entrando muito nos stands, a não ser depois à noite, nos dois dias que a gente foi. E aí o pessoal já estava fechando, então eu acabei dando preferência para os stands de livros mais baratos. Então, principalmente os de R$10,00 e tinha mais alguns que eram de R$15,00, de R$25,00. E, hum, isso aconteceu. O primeiro livro que eu comprei foi um dos únicos que realmente estava na minha lista, que é esse box da Bússola de Ouro. Eu estava meio incerta se eu ia comprar esse box ou não, algumas pessoas me falaram que as páginas pareciam meio finas, mas eu acabei comprando porque eu tenho a... ou pelo menos eu tinha a série toda da Bússola de Ouro, e eu gosto muito, muito, muito da Bússola de Ouro, mas, infelizmente, eu emprestei pra alguém e essa pessoa nunca me devolveu. Então, eu queria ter essa série de volta, e esse box é muito bonitinho, e todos eles combinam entre si, e a minha série não combinava, o meu primeiro livro era da capa do filme, pra vocês terem uma noção do quão antigo que é. Então, eu queria bastante. Eu paguei R$99,00 nesse box, que é o mesmo valor que está no site da Submarino, mas eu não gosto muito de comprar no site da Submarino, e como esse box é exclusivo da Submarino, eu preferi comprar lá ao vivo. Eu não tenho nada contra a loja Submarino, eu tive alguns problemas de entrega, tanto com a Submarino, quanto com a Americanas, então, normalmente, eu prefiro comprar meus livros na Amazon, por essa razão. Então, eu preferi comprar ao vivo do que comprar online, porque ficaria elas por elas, eu já teria que carregar um monte de livro mesmo, o que é mais três. Então, o primeiro foi esse. E aí, em decorrência de ter comprado esse, mais tarde, em um desses instantes de livros mais baratos, eu acabei comprando por R$25,00, o livro das Sombras, do Labelle Sauvage, que é o livro de... A série, na verdade, de prequela das fronteiras do universo, que é essa série do Philip Pullman que se inicia com a bússola de ouro. Esse livro é muito estranho, porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E eu já tinha prometido que eu não ia mais ler coisa do Philip Pullman, porque ele te envolve muito e ele não sabe fazer final. Todos os finais que eu li do Philip Pullman, eu não gostei. Tanto esse aqui, quanto o Selly no País do Norte, eu não gostei. Mas, tava barato, eu já tinha comprado esse, eu falei... Por que não, não é mesmo? Por que não? Não é como se não tivesse séries o suficiente pra eu seguir. Então, vamos dar mais uma chance pro Philip Pullman, vamos ver se ele aprendeu a fazer finais. O próximo livro, que também era um livro que tava na minha listinha, é o A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. E ela tava, inclusive, na Bienal, mas ela foi, acho que, no segundo fim de semana e eu tava lá no primeiro. E eu tava bem curiosa pra ler esse livro, porque eu gosto muito do gênero New Adult. Eu queria muito que o New Adult fosse uma coisa, fosse real. Então, quando ele veio pro Brasil, eu fiquei bem animada, especialmente por ele ter vindo de uma fanfic. E eu amo saber que livros foram derivados de fanfic. Por mais que, às vezes, tenha problemas como 50 Tons de Cinza. Eu gosto muito de saber que a gente tá num mundo e que a gente pode assumir que a gente gosta de fanfic e publicar livro de fanfiqueira. E a gente vai fanficar nos livros também. E eu me rendi ao Chip Raylo com o passar dos filmes. É o meu chip favorito? Não, mas eu posso apreciar a dinâmica. Então, estou animada. Especialmente porque eles são estudantes de mestrado e eu estou para entrar no mestrado. Então, eu acho que vai ser mais legal ler sobre pessoas da minha idade. Os próximos livros foram praticamente todos por influência de alguém. Como vocês sabem, eu fui para a Bienal com as minhas queridas corpas. E a gente acaba se influenciando de tipo Ah, esse é meu autor favorito, esse é meu livro favorito. E aí você fica curiosa para saber o que as suas amigas gostam tanto sobre esses autores ou esses livros, etc. Então, inspirada pela Maria Alice do Xícara Kate, eu comprei não um, não dois, mas três livros do Terry Pratchett. Eu comprei o Pequenos Deuses por 20 reais em um daqueles estandes, que um era 20 e três era 50, dois era 50, uma coisa assim. E eu também comprei os Pequenos Homens Livres e um chapéu cheio de céu. Eles são todos do mesmo mundo, que é o Disque World, e se você quiser saber mais sobre isso, você vai no canal da Maria, que ela tem uma série toda de vídeos sobre isso. Já tinham me falado para eu ler Terry Pratchett, antes de eu conhecer a Maria, num post do Tumblr que eu fiz. A Maria, quando veio aqui no meu aniversário, ela me deu o Good Homens, que é do Terry Pratchett com o Neil Gaiman. Então, se eu gostar do Terry Pratchett, eu já tenho um estoque inteiro. E eu espero mesmo que eu goste, porque eu já fiz uma aposta total, baseado apenas nas palavras da Maria. O próximo livro foi um livro que eu ganhei, da Amy. Na verdade, eu achei, eu comprei, eu convenci todas as corvas a comprarem comigo para a gente ter a mesma edição. Depois a Amy falou que queria me dar de presente, então a Amy pagou de volta o valor. E eu paguei 15 reais nessa edição lindíssima de Oliver Twist. Eu achei a diagramação muito bonita, a letra é bem grande, e eu gostei muito do Charles Dickens, do que eu li dele. Eu li o Conto de Dossidades? Conto de Dossidades. Eu gostei bastante, eu fiquei bastante curiosa. E esse é o livro favorito da Amy, era para a gente ter lido em abril, mas enfim, a vida aconteceu e acabamos não lendo. Mas estou bem animada, estou bem curiosa para saber por que a Amy gosta tanto do pequeno órfão correndo pelas ruas da Londres vitoriana. O próximo livro, não apenas por influência, mas porque também é uma coisa que eu gosto e que a gente compartilha, eu comprei o Your Name, que é um filme de anime que eu e a Bel, da Guria Migrante, gostamos bastante. E eu não sabia que tinha livro, eu achei que possivelmente poderia ter um mangá, mas ele tem um livro mesmo, e aí eu perguntei para a Bel, você sabe se foi escrito antes e deu origem ao filme, ou se foi uma novelização do filme, ela falou que eles foram escritos juntos, que eles foram desenvolvidos ao mesmo tempo, então eu fiquei curiosa de como que seria esse processo de você escrever duas coisas juntas e quais que seriam as diferenças, se realmente teve que ter alguma adaptação. E ele é bem curtinho, ele não tem nem 150 páginas, tem menos de 200 páginas, tem 180 e pouco. Então é um livro curtinho, provavelmente vai ser um livro de um, dois dias, e eu estou precisando ganhar esse movimento. Então eu acho que eu estou para fazer um vídeo de ir lendo vários livros curtinhos de uma vez só, então talvez esse aqui esteja lá, fiquem atentos. Eu não falo muito de quadrinhos aqui no canal, mas eu sou fã de quadrinhos, e eu escrevi meus TCCs, ambos, sobre quadrinhos, então eu comprei alguns quadrinhos, sempre que eu vou na Bienal eu compro, porque aqui em Curitiba tem poucas lojas de quadrinhos. Não me excedi completamente, até porque eu não consegui entrar por muito tempo na Panini, por exemplo. Quando eu entrei eu já estava atrasada para uma coisa que eu tinha que ir. Eu fui apenas na Comix, eu fui em um dia só, e eu sei que na Comix eles estão sempre trazendo coisa nova e colocando mais, mas eu comprei o Persepolis Persepolis por 30 reais em outro daqueles estandes de livros baratos. Eu já tive para comprar Persepolis por mais barato, mas há um tempo atrás ele aumentou de preço de novo, principalmente depois que saiu o filme de animação. Eu gosto muito de quadrinhos biográficos e quadrinhos jornalísticos, que foi sobre o que eu fiz no meu TCC, então estou animada para ler. Não tem muito o que dizer, Persepolis é Persepolis já virou um clássico, então é uma coisa que eu precisava ter na minha biblioteca. O próximo que eu comprei era um quadrinho que eu nunca me imaginava comprando, que eu acho que eu cheguei a começar a ler online de formas não tão legais, mas foi o Fábulas do Bill Willingham. Vocês provavelmente não vão conhecer essa história de nome, mas talvez alguns anos atrás vocês se lembrem daquele jogo do Wolf Among Us, que era da Telltale Games, e ele tem até um estilo bem de quadrinhos, e ele é baseado nesse quadrinho aqui, que é se... Não sei se vocês lembram também daquela série Once Upon a Time, é mais ou menos a mesma ideia, então são personagens de... pontos de fadas vivendo em um bairro em Nova York, e enfim, tentando ajustar suas vidas a uma existência humana e tudo mais. Vai contar a história do Big B-Wolf, do Big B-Lobo, que é o lobo mau, e ele virou um detetive, e ele, enfim, resolve casos ali pelo bairro das Fábulas. Eu tava passando pela Comix, e esse aqui tava largado, pelas coisas assim que as pessoas desistiram de última hora, e aí eu olhei, e tava R$90, e era uma edição de luxo, e eu sabia que o videogame que eu gosto era baseado nele, aí eu olhei, aí tava a fila andando, aí tipo, era o último segundo, eu falei, vai, vem comigo, você vem comigo pra casa. E aí ele veio, e eu já nem resisti, eu precisei abrir, e dar uma olhada, e o estilo é muito bonitinho, ele é muito limpinho, uma coisa que eu tenho muito problema com alguns dos quadrinhos mais, mais, não quero falar com quadrinhos comerciais, eu gosto de coisas underground, eu gostava de uma estética mais limpa, assim, dos anos 70, 80, antes de começar aquela coisa mais grunge, mais de hachuras e tudo mais, então eu gostei muito do estilo, estou animada pra ler a história. E o último, se vocês estão vendo os vídeos das meninas do Clube do Corvo, vocês provavelmente já sabem, mas eu também me rendi, e comprei o Sandman, a primeira, o primeiro volume da edição de 30 anos, eu sempre quis comprar Sandman, faz muito, muito tempo, eu acho que desde a minha primeira bienal, eu estou observando os trechos de Sandman, e eu sempre estive esperando que aquele box definitivo, grandão lá, o Omnibus, que ele ficasse mais barato, mas eu acho que não dá pra esperar, ainda mais porque vai sair a série e tudo mais, então eu queria já comprar essas edições, pelo menos a primeira, pra meio que saber o que se trata, e depois eu posso procurar as outras online, e, enfim, foi isso que eu comprei. Provavelmente eu tenho um clipezinho abrindo, mas, e também não foi na bienal, mas chegou logo depois da bienal, a Rô, da biblioteca da Rô, me mandou o vilão, da V-Shop, porque no começo desse ano, se vocês assistiram o meu videozinho, do meu unboxing de aniversário, vocês viram que eu comprei este box, dos tons mais escuros de magia, da V-Shop, porque, concordem comigo, vejam comigo, tá? Preto, branco e vermelho, correto? Preto, branco e vermelho, correto? Mesmas cores, o que eu pensei? É a mesma série, só que, esse aqui vem todos da série, e esse aqui vinha sozinho, vale mais a pena comprar o box, não é mesmo? Exceto que, eles não são da mesma série, não são, e eu não faço pesquisa, não quero saber da história do livro, não quero pegar spoiler, mas agora a Rosita me fez, esse de favor, então vem aí vilão, tá? Vou ler vilão, que saco, já entendi, tem que ler vilão, bom gente, isso é tudo que eu tinha pra vocês hoje, muito, 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 muito obrigada, se vocês assistiram até aqui, se vocês gostaram desse vídeo, ou qualquer outro que vocês vejam aí pelo canal, por favor, se sintam muito à vontade pra se inscrever, a gente acabou de chegar em 500 inscritos, então estou muito, muito, muito animada, obrigada a todo mundo que, tá vindo comigo, nessa jornada, apesar dela não ser a jornada mais consistente, no YouTube, se vocês gostaram de mim, querem me seguir nas minhas redes sociais, vocês podem fazer isso tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba, bianemigmabr, e eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchau! Essa foi outra coisa que eu adquiri na Bienal, se chama Covid-19, é de graça, gente, é só você aparecer em qualquer stand que eles te dão, realmente, assim, tá todo mundo pegando, os próximos livros, os próximos livros, que eles te dão, 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 E aí